Olá pessoal, vamos no vídeo descascando alho novamente. Olha aqui, coloquei o alho de molho. Essa tigela. E eu vou descascar nesse outro compartimento. E colocando aqui nesse outro vaselinho. Ok? E aí eu vou bater o manhã, que se é de madrugada. Então, pessoal, olha, a jantinha de hoje foi só... Foi sanduíche, que eu resolvi comprar, o hambúrguer. Porém, o hambúrguer daqui não vem tempero nenhum, igual o hambúrguer do Brasil não, tá? Não vem nada de sal. Aí, sei lá, não gostei muito não, porque... Tem aquela forma bonita na caixa, né? A gente tava falando 100% de carne Angus. Angus beef, né? Que é aquela carne que tem o hambúrguer lá do McDonald's. Seria bom se eu viesse com tempero, tipo o hambúrguer do Sadio, né? Mas não, não vem com nada. Aí você coloca o tempero depois, não fica legal. Eu prefiro fazer o meu próprio hambúrguer. Eu prefiro pegar com a carne moída, colocar o creme de cebola, misturar o creme de cebola e colocar. Gente, olha, vai saindo assim, ó, super fácil. O alho, tô vendo, ó. Você coloca o hambúrguer na água e o seu alho vai sair na pelinha super fácil. Olha, eu fui pegar meu óculos, não sei se vocês perceberam que eu tô de óculos novos, óculos novos. É, não gostei muito não, porque eu não achei parafusado. Na verdade, quando eu fui na óculos que eu tinha comprado ano passado, agora sim, agora sim, tem óculos separados, óculos para homem, criança e mulher. Antigamente era assim, só tinha óculos lá, seguindo para homem e para mulher, né? Ok. Mas não sei se no Brasil tá assim, mas aqui nos Estados Unidos é assim. Aí eu esqueci completamente, então eu tava olhando na parte de óculos masculinos. Aí não tinha o parafusado. Aí eu já disse, ah, não sei o que, Jorge, tem a parte do lado do óculos feminino. E o moço que tava atendendo não entendia nada, não explicava nada. Ele falava pra mim, olha, você tem que olhar na parte feminina, né? Não. Aí só tinha com fio de nylon, tipo esse aqui, tá vendo? Porque tem que ser bifocal, porque eu sou com 2 graus de hipermetropia e 3,25, 3 e pouco no olho, entendeu? Diminuiu o meu grau. Eu tava 3,75 no olho esquerdo e 4 graus no olho direito. Mas aí abaixou o grau, então o médico disse que eu tenho que trocar as lentes, porque é outra coisa aqui também, não aproveita a armação. Esse negócio de não aproveitar a armação é meio chato, né? Porque a armação tá boa e não tinha mais o mesmo modelo. Aqueles não aproveitam, ah, não é muito difícil, essa é uma ótica pequena. E outra coisa, o cara não queria vender pelo jeito, né? Porque ele perdeu o cliente, né? Eu queria comprar lá de novo, mas ele acabou perdendo o cliente, porque não soube atender. Ele ficou mandando, a gente falou, acho que é pequeno. Ah, vai pra uma ótica pequena que eles puderam aproveitar a armação. A Jorge falou assim, ah, então vou na ótica lá do Omar, se não gostava, não do Cusco. O problema é que esse pessoal só fala inglês e pelo menos o moço falava espanhol, né? Então fica um pouco difícil. A mulher tem que saber falar espanhol, mas ela tava com preguiça, então ela ficava querendo falar só inglês. Aí ela falou que quando eu estivesse com outros óculos, ela ligava a visão. Aí ligou, falou tudo em inglês, ela não entende direito. Por jeito, eu pedi pra falar espanhol. Aí depois, quando eu tentei ligar umas duas vezes, não tinha ninguém pra falar espanhol. Ah, liga mais tarde, depois de 11 horas, que fala alguém que fala espanhol. Mas, nem pra colocar um tradutor, não tem coisa de tradutor, né? Tipo hospital que tem lá um telefone especial de tradução. Não, nem isso a gente sabe. Entendimento péssimo, né gente? Então, quando eu fui lá na ótica, lá tinha um pouco de óculos, uma parte lá que tinha óculos femininos, só que não tinha muita opção. E a parte de óculos masculinos. Quer dizer, óculos parafusados não tinha, porque o meu óculos bifocal não pode ser muito pequeno, entendeu? Porque esse aqui não dá pra ver o bifocal não, porque é transício, né? É lentes progressivas, quer dizer. Então, a lente progressiva é o seguinte, ela... Aí, pra escurecer no solo, eu coloquei cinza, que o moço da autólogica lá, falou assim que cinza fica melhor. Realmente, porque fica muito escuro o cor marrom, né? Tem cor marrom e cinza. Aí, então, eu optei por cor cinza. Aí, acabei fazendo uma analógica minha do Walmart. E, apesar do atendimento péssimo mesmo, eu já tava até desistindo, porque lá, numa marcha agora com pandemia, né? Que é a segunda onda da pandemia, então tá muita restrição. Você não pode entrar dentro da ótica. Vou dar outra vez, né? O óculos, você tem que apontar qual óculos você quer. E a moça pega o seu óculos, que você escolheu o modelo da armação, né? E ela pega e desinfeta o que você quer. Aí, eu peguei e escolhi dois modelos. Esse aqui tá, a armação, tava até mais barato que a outra lá. Tava 68 e pouco. A outra tá 69 uns quebrados. Então, se fez assim, de um dólar. Mais ou menos. E tinha uma outra armação que tava 128 dólares. Se você quiser que esse óculos aqui, saiu por 300 e pouco. O Jorge pagou no cartão, antes de pegar o óculos, sabe? Os informadores, você tem que pagar logo. Então, é... O Jorge pegou e ficou... Ah, vai lá a escola lá. Então, eu fui pra andar lá, ganhou o Walmart. Aí, eu falei, senhor Jorge, então você pega... Deixa eu deixar a casa aqui, porque tá assim. Deixa eu ver. Você precisa ver como essa por si vai abacalhar alguma coisa aqui. Pra ele falar que eu acordei também. Porque a porta tá fechada aqui da sala. Acontece que filó cismou, ele fica querendo olhar. Aí lá, não sei o que. Quando ela cisma, tem que abrir a porta pra ela olhar. Agora tá dormindo assim na mesa. Então, gente, é o seguinte. Aí o Jorge falou assim, ah, não, não sei o que. Vamos embora com o alucosco, papapá, popó, sabe? E já foi saindo. Aí eu falei assim, não, eu vou olhar ali. Vou olhar ali e quem sabe tem um modelo que eu preciso, né? Aí eu tive que esperar, entendeu? Aí eu já tinha perdido o lugar na fila. Porque mede, mede, assim, se você não tá com febre, por exemplo, entrar lá dentro, essa é a bótica. A ósica é bem pequena do Almarte, né? Grande coisa. A ósica é grande, não. Porque é dentro do Almarte, né? Então, A moça pegou. A moça não, a senhora, né? Eu falo moça assim, porque todo mundo também é moça, menina. Coisa de pessoa criada em Minas Gerais. A gente fala assim, ó. Então, a moça lá pegou e falou assim, né? Aí eu fui chamar o Jorge, ela pegou e falou assim, aí eu coloco essa lente aqui. Aí eu fiz a conta lá, quanto que dava, porque tem que ser progressivo, grau, né? Tem o diâmetro, um negócio assim. A receita que o médico deu. Aí a receita, aí esse aqui ficou mais barato. Esse aqui eu também achei um pouquinho menor. Só que eu tô sentindo um pouco pesado, porque ele aqui é fio de nylon, e aqui ele tem uma armação em cima, tá vendo? É bem discreto, é um pouco assim, rosado. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Ele tem aqui, o meu tinha umas pedrinhas do lado, outro óculos, esse aqui tem um desenhinho bem delicado, porque os óculos femininos aqui tão com essa tendência, com os desenhinhos, com as pedrinhas, sabe? Então, tão desse jeito. Aí lá, por que que o outro óculos não tinha? Porque tava na seção masculina, eu tava olhando óculos de homem. Porque depois que não tinha pedrinha nenhuma, esse lá tava cheio de modelinhos assim. Mas a mulher é de cima, sabe? Aí, na outra lógica, pelo menos eu podia olhar à vontade, pegar e tirar lá e pôr na cara, não. Ela era... Aí, 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 mais algum, não sei o quê e tal. Aí eu fiquei meio assim, sei lá, me sentindo mal. Só escolhi dois modelos, aí acabou, optei por esse aqui, que a armação tava mais barata. E eu achei, assim, a armação um pouquinho menor. É um modelo um pouquinho diferente, mais quadrado, mas eu vou ter que me adaptar, não tô achando imenso de grandão. Né? Na outra vez eu fiz dois óculos. Um de mil... Ih, essa reveta tá com a revista. Voltando de novo, abri. Aí ela fica pitando. Então, eu mungi de novo. Vou tentar beber um pouco d'água pra mim. Ah, já passa esses óculos de uma vez, tava chovendo, sabe? No dia anterior, ele ficou com preguiça de sair, deu xilique. Aí, no outro dia, chovendo o tempo todo, sabe? Ele até sai com chuva. E eu não tinha que trabalhar, que eu tava passando mal, com gripe, suspeita de covid, sabe? Aí, acabando, graças a Deus, eu fiz o exame lá, deu negativo. Né? O exame do Covid tá tendo vários lugares aqui na cidade de graça. Tem lugar que você nem precisa marcar, não. Você só chega lá no horário lá, sabe? Pega uma senha, igual no lugar lá que ele foi. Ele pegou uma senha, teve que voltar pra casa pra desligar, pra ele voltar lá pra fazer o exame. Aí, ele falou que foi de táxi porque não tinha um lugar pra estacionar. Ela tava muito difícil pra estacionar. E é na região dos afro-americanos, sabe? E como, quando a gente é mais branca, aquela pessoa fala, ah, não existe um racismo reverso. Gente, aqui existe um racismo de ambos os lados. Os afro-americanos não gostam das pessoas brancas, entendeu? Existem dois lados. Chega até o ponto que o racismo é tão aqui, assim, predominante que o taxista aqui ele fala assim, ah, o que os hispânicos eles falam morenos, né? Depois eu falei, gente, porque no Brasil às vezes a pessoa fica com vergonha pra que a pessoa é preta ou negra, porque o negra agora tá proibido de falar também, né? Sendo que a pessoa vai mudar de cor se ficar falando nos outros adjetivos, né? Ah, para, sabe? Nem me isento, né? Os séculos nem me isento. Ok, saudades da década de 90, tá? Pronto, falei. Então, é... Só sei que... Não é muito bom ficar andando naquela região dos afro-americanos e tudo. Aí eu já acho que assim que tava... O funcionamento é difícil de achar lá, ficava um pouco longe. Aí teve que... Como é que fala? Aí resolveu ir de táxi, né? Lá, por isso aí. Então, tá sendo assim, gente. Na ótica do Walmart, se você for fazer óculos, é assim, sabe? Você tem que chegar lá, tem... É, a mulher média da sua... Se você tá com febre, você entra lá dentro. Aí ela não deixou o jovem entrar lá. Entendeu? Você ficou mostrando tudo de fora pra ele. E tinha outra pessoa lá na fila. Aí um brasileiro ficou dando pitaco, sabe? Ah, não, mas o meu... Eu vou conseguir, sei o quê, mas o meu... O meu anjo não aceitou, né? Ele comprou um óculos raibão, acho que era pra colocar grau nele. Colocar a lente do... Só armação, então ele... Eu queria que ele trocasse lá. Enfim, o meu não aceitou, não. Mas não tem problema, não, fazer o quê? Paciência, pro lado, esse dia até bom, porque da outra vez aproveitei uma armação do Brasil, aí acaba que o meu óculos caiu no chão, ele quebrou, sabe? Quebrou, ele tava novinho. Aí outra coisa aqui também, dentro de um ano se o óculos cai e quebrar, tem um seguro também, entendeu? Grátis, pela ótica. Nessa época, eu não sei se não tinha, a pessoa não ofereceu, sei lá, não lembro. A ótica tem lá perto do Petmart. Não fui lá mais porque o atendimento piorou demais, os óculos de lá tão muito caros, entendeu? Tô muito caro agora. Aí, até nessa outra ótica lá, o rapaz falou assim, se o seu óculos quebrar dentro de um ano, esse preto tem um seguro de um ano. Ano que vem, eu vou ter que fazer outro exame, entendeu? Se o meu grau tiver diminuído mais, vou aumentar, então vou ter que fazer outro óculos. porém, eu vou guardar, né? Espero que, vamos ver. Se o meu óculos, se o meu grau tiver 3,75, voltar pra 3,75 e 4, eu vou, eu passo a usar o outro óculos, eu vou guardar ele, não vou jogar fora não. O Jorge tava zoando sempre porque você não vende ele. Aí lá tem a promoção na outra ótica de carne, que você ganha, tem a promoção na compra do segundo óculos, parece que saiu metade do preço, não tem assim? Eu sei que o Jorge fez dois óculos, um, só que o outro era só pra miopia, e o outro é bifocal, porque eu tava usando mais de bifocal, não sei se acostumar a esse aqui, acho um super pesado, porque ele, o meu óculos que eu sou acostumada a usar, ele é todo parafusado, aqui, por exemplo, não tem nada de armação. E isso aqui, o fio de nylon embaixo, entendeu? O fio de nylon foi uma super tendência na década de 90, eu gosto de um fio de nylon. Mas eu prefiro o outro lá, que ela tá sofrendo mesmo, porque também ele é quadrado, no quadrado retangular, sei lá, é o outro é mais oval. Enfim, vou ter que me acostumar, né? Paciência. Já saí lá da ósica com o oxigênio na minha cara, já. E... Ó, sigo aqui os cascão, tá vendo? Essa faquinha. Eu gosto de cascar com faquinha assim, com a ponta quebrada. Existe uma outra que eu gostaria de esquecer, mas eu gosto de comer com a gota pra aqui, né? Essa aqui ele usa pra desossar frango. Os lojas sabem desossar frango e peru, sabe? Então, aí lá é assim, aí toma sua temperatura, na ótica do Walmart, né? Toma sua temperatura pra você entrar, lá dentro da ótica, que é dentro do Walmart, aí você... tem que aguardar na fila, né? Aí a moça pega e abre a correntinha pra você entrar, um de cada vez. Aí você escolhe o óculos, não pode tocar, já falo assim, não pode tocar, não. Você só aponta qual que você quer, eu pego lá, levo pra dentro pra desinfetar e depois você experimenta no rosto. Aí como o Jorge tava estressado, não sei o quê, tinha que ter que comprar umas coisas no Walmart, tinha que ter que comprar. Aí tem uns dois dias que a moça lá me ligou da ótica, que o óculos tava pronto, quer dizer, eu entendi mais ou menos isso, mas depois eu falei, gente, será que tá pronto? Ela falou que é pra pegar depois. Vai demorar ficar pra desentender. Por que que eu não pedi, né? Alguém que falasse espanhol. Enfim. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Um minutinho. Tchau. Esse aqui foi a receita do médico lá do hospital, né? Porque agora todo ano eu tenho que ir ao hospital. Inclusive, ano que vem eu vou ter que voltar de novo pra poder fazer o exame de vista, pra ver como é que tá minhas vistas. Então, aqui ó, foi pra 3,25, o olho direito. Olha, isso aqui é isso. Não sei o que é o olho direito, o olho esquerdo. Não sei. Se você quer 3,25 o olho, 3,50 o outro. Deve ser o olho esquerdo 3,25, né? Que tava menos. Aí baixou mais ainda o 3,50. E a hipermetropia continuou 2 graus. O moço falou, eu pensei que tava menos. A hipermetropia não aumentou e a miopia diminuiu, graças a Deus, né? Esse aqui é o nome do médico, o doutor Ronaldo, o oftalmologista lá. Nossa, fiz tanto o exame. Ficou que a caça não teve ouro. Esse aqui é o papel do Walmart, é Vision Center. Deu 333 dólares. A armação foi R$60, não sei quanto, poli lente, poli lente, R$50, cada lente. Aí o total foi R$333,03. Isso mesmo. A armação R$68, aliás, a armação foi R$68. Cada lente foi R$132,50. O total R$333,00, tá vendo? Aqui ficou meu óculos. Ok. Essa aqui é a ótica do Walmart. Então, o Jorge pagou no cartão na hora. Essa aqui foi a caixinha que a moça me deu. Aqui também é o óculos antigo, óbvio. Olha pra você ver a diferença. Olha, essa aqui é um pouco menor. Olha, é oval. A gente veste aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ele é bem menor. Mais levinho. Nossa, eu nem sei que tô usando óculos. Nossa, eu devia ter olhado lá. Xingado o Jorge, ter olhado lá na seção feminina daquela outra ótica lá. Acho que eu ia achar desse parafusado pequenininho. Porém, esse modelo aqui mesmo, assim, com essas pedrinhas, não tem mais. Salos de linha, entendeu? Mas eu devia ter batido o pé. Porque esse aqui é bem mais leve e ele é bem menor. Tá vendo? Ó, porque parafusado não tem armação igual. Fica super leve e some dentro do rosto, né? Não fica esse negócio aqui mais. Enfim. Ó. Tô com esse aqui. Era mais ou menos assim também que eu ia fazer lá no outro lá. Porém, sem esses desenhos. Esse aqui é feminino, tá vendo? Esse aqui... Tem tipo os lacinhos desenhados. Não sei como que dá pra ver, não. A caixinha do outro também é transparente. Esse aqui é azul, tá vendo? Transparente eu até gosto, mas que dá pra ver que você... Pra ver se é perra, não sei o que eu coloquei meu óculos. Não sei só. Aí fica assim dentro. Aí tem o símbolo do Walmart. E eu vou guardar esses papéis nisso aqui. Porque isso é um médico, né? Pode querer. Mas é igual que só volto ano que vem. Da outra vez que eu tinha a consulta marcada, porque vocês nunca podiam estar com glaucoma, aí eu tive que voltar lá não sei quantos dias depois, esqueci pontos, ou meses, não lembro, pra poder olhar se tinha... Se era glaucoma mesmo. Aí fiquei com muito medo de glaucoma, sabe? Mas aí no final das contas não era não. Graças a Deus, né? Ou era, eu fiz até promessa pra um símbolo. Nossa, Deus. Me merece, né? Mas agora toda vez que eu vou nesse médico aí, não arreveio meu olho do avesso. Inclusive, eu tinha um estagiário, estudante de medicina, porque lá é hospital universitário. Então, né? Às vezes você tá achando que você tá consultando com um médico formado, mas é médico residente. Sabe, a maior parte são as médicas em residência. Esse aí eu não sei. Eu acho que ele não deu essa residência, porque ele tava estudante. Parece que ele era professor lá. Ele tava com o estagiário, né? Lá na sala dele. Aí ele pegou, ele fazia lá, depois ele mandava o... Eu tava tipo cobaia, né? O médico residente me examinava. Nossa, gente, tá armado. Esse alho, esse alho chineiro, ele não tem muito cheiro igual o alho brasileiro. Mas ele arde tanto na mão, porque mesmo colocando de molho, minha mão tá ardendo. Ô, alho forte! Jesus Cristo, né? Gente, vou ficando por aqui. Acabou que o vídeo ficou longo. Então, esse aí foi a minha saga do meu óculos. Diz aí se vocês gostaram do meu óculos novo. O que vocês acharam? Pesado. Tá difícil a adaptação. Tá acostumado com o outro bem mais leve. Mas aí, ano que vem, eu vou bater o pé e vou... Se o meu grau diminuir, aumentar, sei lá. Como é que vai estar o grau, se o grau estiver diferente, vai fazer outro óculos. Aí, eu vou bater o pé, vou querer ir lá naquela outra ótica mesmo. Mas eu vou na sessão feminina e olho os óculos, se tem óculos parafusados. Porque esses óculos aqui é pesado pelo meu rosto. Tô sentindo um peso danado. Eu tenho tipo quadradinho em cima, mas é parafusado, só para miopia. Mas eu não posso usar ele porque ele é 4 graus. 3,75 de um olho, de 4 graus do outro. Você vê, eu enxergo mais de um olho e do outro enxergo menos. O oculista lá, a oftalmologia do hospital, tinha cismado que estava feito até o óculos errado. Ele fez eu ir lá na ótica, para poder olhar o óculos de novo. Entendido? Uma palhaçada. Aí, tive que ir lá de novo. Aí, a menina pegou, ele bateu lá no pai. Não, não está certo o óculos. Você não tem que ficar tendo cismado. Não, não sei se tinha dado atração no meu rural. Sei lá. Enfim, ele achou que estava errado. Mas estava tudo certo. Foi até enxergo, eu não creio. É bom que faz o óculos novo, você fica enxergando tudo mais claro, não sabe? É bom. Então, gente, ficando por aqui, você me diz aí se vocês gostaram do meu óculos novo. Ou vocês preferem o outro menor. Então, eu prefiro igual o óculos, eu acho que você é outro modelo mais bonito. Me diz aí o que vocês acharam. E lembre-se que comentários desagradáveis serão automaticamente apagados. E comentários desagradáveis serão sempre bem-vindos, gente. Então, tá. Um beijo, um beijo. Tchau, tchau.